E aí Tem seguro essa moto não pai Olha lá Sabe andar na onde? Aprendendo uma montinha elétrica Olha os caras tem o puro aqui Esse Fordzão Que isso Vai devagar Cadê o capacete? É que essa moto é de Playboy né pai PCX aí Manda aí E aí Quer botar o vesgo na Garu? Só anda 60 por hora? 160 Você é igual da enfermeira? A enfermeira tá na moeda A enfermeira é mais nova Vai filho Olha aí Vai devagar Quantos que não estão? 3 mil Olha Olha galera Nós estamos com o projeto de montar uma academia aqui Olha Qual a chance pai fazer uma academia ali? Todas chances Vamos ver com a Dona Maria Dona Maria que manda E aí Dona Maria Oi minha mãe Seus filhos estão com o projeto de fazer uma academia ali Qual a chance? Maravilha Se você vier tomar conta pra nós Mas você vai treinar com a gente? Claro Quero ficar bem fit Olha lá E aí Vanda A galera tá mandando mensagem aí na fazenda Tá vindo aí Diz que até o prefeito vai dar uma olhada aí Todo mundo gosta de você Você é um cara do bem Um cara Traz uma energia positiva Um conteúdo bom Das pessoas As pessoas precisam disso Pessoas do bem Produzindo coisa boa Pra melhorar essa pressão Que hoje a gente vive no dia a dia Parabéns Com certeza Eu que agradeço A Dona Maria vai cobrar ali Vamos lá E ela sabe de tudo que acontece na fazenda Desde um grão que só é Tudo de tudo Ela é matriarca É a patroa A patroa Essa fazenda tem quantos anos de idade se for ver? Olha Essa casa que você tá aqui Deve ter mais de 80 anos de existência Ela foi reformada Mas ela veio do meu avô Meu avô nasceu aqui Meu pai nasceu aqui Na tradição de família E essa Trator vindo aí ele puxa o que? Trator ele puxa água A água A água traz diversos processos na fazenda Um tanque d'água E a água vem do poço? A água vem da mina Vem da do poço Vem do ribeirão Diversas fontes de De água aqui na fazenda Você mora na fazenda quanto tempo na manhã? Aqui Desde 92 O Joel já nasceu aqui Mas eu dava aula Hoje sou aposentada Dava aula? Dava aula Dava aula Sou aposentada com supervisora 92 aposentei e vim pra cá Você dava aula o que? Pra criançada? Primeira quarta Caramba Por isso que ela é tranquila né Deu quantos anos de aula? 25 Aqui é Deodora mesmo? Não, São Gonçalo Eu sou de São Gonçalo O Joel que era daqui São Gonçalo é a cidade Qual o nome da escola que você dava aula? João Pinheiro Ficava na piscina lá perto da piscina? Escolar é doutor João Pinheiro Não fica perto da igreja matriz Ah, e a professora Dona Maria é isso mesmo? Isso Caraca E brava hein E brava hein Você teve aula com ela? Tive Ficava a orelha Tem que fazer o dever de casa Senão Caramba os passarinhos lá É canarinho lá que foi embora? Aqui tem muito né Porque a gente não deixa matar A gente não deixa caçar Você já viu caçador aqui já? Agora não Porque a gente não permite né Mas antigamente tinha muito A gente respeita muito a natureza e os animais Tem que produzir Mas produzir de maneira sustentável Que traga um conforto e uma condição digna para os animais Então é isso Ouviu Beto? Vamos ver que o animal vai ser bem tratado aqui Ô Beto, por que você não mora com uma velha Beto? 70 anos Se ela me deu um jet ski eu aceito Como que é Beto? Se me deu um jet ski eu aceito Um jet ski? Então quer dizer que sou mulher de 70 anos Vim para te dar ideia E te dar um jet ski você dá um talento? Dou Você está ouvindo isso Natália? A juventude está muito É um jet ski Beto Eu moro em São Paulo Eu vou pôr na live Natália, você já recebeu alguma tantada escrota de alguma pessoa que tem dinheiro? Sei lá, meu carro está aqui, vamos dar uma volta? Acho que já Acho que já Estou lembrando uma específica Mas já aconteceu sim E como é que você sai dessa? Desconverso Tipo? Vai desbaratinando a pessoa Porque, não sei, para a gente começar a falar sobre valores Não sei, você também já recebeu algo Também, já recebi O que você se sente? Muito estranho, né? Mas eu também desconverso Eu nunca recebi uma cantada dessa, né? Tipo uma... Uma senhora, sei lá Pô, teu grupo Eu estou aqui Trabalho na Globo Posso colocar no Big Brother? Não, mas... Você bambiaria Beto? É Sim Não estou zoando, estou zoando Eu estou... Está zoando nada Beto Está zoando nada Beto Brincadeza à parte Está zoando nada Beto Mas eu acho que deve ser muito... Muito ruim o relacionamento onde envolve interesse, sabe? Ela só toca a pessoa Porque ela tem dinheiro Ou algo do tipo Imagina como que é o sexo dessa porra Então, para mim, se não tiver toda a energia Tanto no... Na pegada, no beijo, no dia-a-dia Acho que não nem enrola Então... Mas se tiver, eu já disse aqui Beto Vem lá sim Então é isso, galera Estamos voltando para São Paulo Que trezinho aí, ó O carro do dia-a-dia Está... Está... De viagem, mano O melhor investimento aí que eu tive até hoje Sou grato Felizão E meter macho Que hoje tem trampo Está tendo até um trânsito para voltar para São Paulo Aqui é Atibaia Maripurã chegando em São Paulo E a galera está... Está viajando muito, né, velho? Sabadão Então a gente sai de São Paulo Para visitar familiares ali em Atibaia E a gente sai de Atibaia E sai para visitar Parênteses em São Paulo E aí a pandemia está normal Está como se fosse um final de semana normal E aí eu pegava muito essa estrada aqui Para ir para Minas Todo... Fernando Dias Então ainda liga São Paulo O Sul de Minas Liga São Paulo A Belo Horizonte Se você for nessa linha reta Que está aqui, ó Você chega em Belo Horizonte E passa total para o Sul de Minas Em sentido Bragança Atibaia Por aí vai Olha o que eu recebi Acabei de receber do Capela 4h20 da noite Agora é 7h30, né Estava em viagem E ele falou para mim Aí, mano Boa noite, beleza? É sobre o projeto Eu não vou conseguir Olha o que eu respondi para ele E é o seguinte, mano Eu até entendo ele Para mim não está sendo fácil Realmente ter uma rotina de dieta Ter uma rotina de treino Ter uma rotina de cardio Mas ele me motivou Ele veio para casa Veio aqui Falou que estava depressão Que o meu vídeo motivou ele Porque ele não vai desistir, mano Eu peço para vocês, ó Vai lá no Instagram Do Capela Arroba MC Capela E vamos... Mano, meter míssil Tiro, mano Ei, mano, seu vagabundo Se você desistir Você vai estar tirando com a nossa cara Se você desistir Eu também vou desistir Vamos lá motivar o Capela Vamos lá com palavras positivas Críticas positivas Porque, mano Ninguém sabe como está O psicológico do próximo Ninguém sabe como está A situação do próximo Eu nem ouvi o que ele mandou para mim Porque eu vou só Eu vim aqui no particular E, mano, vamos mandar um míssil Um fuzil para o Capela, mano Você não vai desistir, irmão Não vai Não vou desistir Para mim não está fácil Vou até comentar com vocês Que não está fácil Manter o nível de produção do meu canal Manter o nível de atividade por atividade Mano, estou estressadaço por causa da dieta Ânimo mínimo para treinar Mas estamos aí Estamos treinando Estamos fazendo dieta Estamos dando o máximo Mas falar para você É muito difícil Você alinhar Dieta Treino E produção do canal Lembrando que é o canal Que paga minhas contas Não lembrando que é o canal Que está acima de tudo O canal que Mas eu me propus A fazer esse projeto Inclusive até o Felipe Franco Está me desafiando Eu nem vi Saiu vídeo no canal da Growth E, mano Vamos ver o que o Capela falou aqui Se for algo de boa Compartilho com vocês aqui, mano Espera aí Mas Vai ficar desculpado Eu não treino da gruta, tá ligado? Para ganhar curtida Para ganhar hype Eu conheço o Capela Ele falou para mim Que não entrou na parada Para ganhar curtida Para ganhar hype Para ganhar qualquer algo do tipo E, mano Eu também não estou aqui, irmão Tá ligado? Eu faço meu trabalho já Eu faço meu canal E não vou desistir de você, brother Eu vou te pegar na sua casa Não tapa Não vamos treinar, mano Então eu preciso da ajuda de vocês Fala Capela Eu estou com você, irmão Não desiste Eu recebi um monte de mensagens Falando, mano Eu quero Eu vou por sua causa Então Vamos lá no Instagram do Capela Nem ele sabe que eu mandei esse foguete para ele E a maior forma dele De motivar ele E mandando mensagem para ele Vai lá no Instagram e fala Você não vai desistir nada não, irmão Você não vai desistir não, irmão Tem a par de gente Inclusive eu Me motivei depois que ele falou Que ia entrar nessa parada Então A ideia Capela Não é cobrar o melhor shape não, mano Vamos finalizar essa parada Não vamos desistir não Também está sendo difícil para mim, tá ligado? Está sendo muito difícil para mim E eu estou junto com você, mano Manda um foguete aí para o Capela, galera Vamos lá mandar palavras multivacinais Ninguém sabe como é que está a vida do outro Ninguém sabe como é que está a cabeça do outro Vou mandar um foguete para ele ali Já fideliza lá, mano Fideliza meter macho e é nóis